Eu vim para concorrer e não para explicar Olha o pacotão, olha o pacotão da nega Essa nega na avenida, causa grande confusão A galera fica louca e se esquece da inflação Olha aí, olha o pacotão, olha o pacotão da nega Essa nega na avenida, causa grande confusão A galera fica louca e se esquece da inflação Essa nega na avenida, causa grande confusão Essa nega na avenida, causa grande confusão Essa nega na avenida, causa grande confusão